E o Zé em Rio de Janeiro Namorada e doce amada do Império Eu sempre lhe dizer agora que o nosso amor não se acabou Eu sei você faria o mesmo e só mais gente deixou A gente me amou Minha namorada do Império Eu vou partir, vou pra bem longe daqui Vou levando essa saudade que eu não quero te pedir Eu vou partir, mas não vou te esquecer O amor que eu tanto amo nesse mundo é você Minha namorada, minha doce amada do Império Eu sempre lhe dizer agora que o nosso amor não se acabou Eu sei você faria o mesmo e só mais gente deixou Eu sei você faria o mesmo e só mais gente deixou Eu sei você faria o mesmo e só mais gente deixou O amor que eu tanto amo nesse mundo é você O amor que eu tanto amo nesse mundo é você O amor que eu tanto amo nesse mundo é você Opa, Paulo Armado no programa